E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World H64D. O título deve ser alguma coisa como H64JTAC atualizado. Atualizado pelo seguinte, tem um vídeo que vai sair depois desse aqui, que eu já tinha gravado antes e já tinha postado. Aí o Matt Egnar postou essa semana uma informação de ele entrar em contato pelo rádio com o JTAC. O JTAC dando coordenadas de alvo e ele introduzindo isso no sistema de navegação. Essas coordenadas vão chegar até um alvo. Por isso eu vou fazer um vídeo aqui. Na verdade, eu vou fazer dois. Esse aqui vai ser um vídeo noturno e o outro vai ser um vídeo diurno. Por isso eu vou mostrar... O vídeo vai ser maior do que o do Matt Egnar, porque o Matt Egnar só mostrou o resultado final. Eu vou ter de mostrar a missão em si, principalmente a configuração do JTAC. Deixa eu carregar aqui. Beleza, beleza. Vamos lá para o mapa do Cáucasus. Deixa eu só mostrar a configuração do JTAC aqui. Eu não vou criar não, só vou mostrar a configuração, pessoal. Beleza. Deixa eu ver. Lua Infante, JTAC. As configurações que eu coloquei para o JTAC é o seguinte. Performe-se comando, ele está invisível, imortal. Sete opções, ele não pode usar o armamento. Os sete calizans dele, ou seja, o nome dele vai ser X-Men. Aquele tradicional aqui do DCS. A frequência será 1, 2, 1, a frequência do rádio. Eu vou ter de mostrar o preset lá da aeronave. Performance-task está como grupo, é o alvo. O armamento automático. A designação lá no vídeo do Matt Egnar, ele colocou IR-Point. O IR-Point é aquela função quando você, através do seu óculos de visão noturna, é possível você ver o laser do JTAC saindo dele até no alvo. Na verdade, um dos primeiros vídeos que eu fiz no meu canal foi isso, lá no A10. Só que isso tem muito tempo, pessoal. Eu até atualizei o vídeo. Lá com o A10, fica mais lógico usar, porque lá eu usei o canhão. Então, eu atirava no chão, onde o laser estava batendo, né? Eu acho que até eu vou atualizar esse vídeo depois, mas é outra história. O Matt Egnar usou esse recurso para... Não, eu não diria localizar o alvo, porque o JTAC deu as coordenadas para ele. Depois, vocês acessam o canal lá do DCS, vai lá nos vídeos do Matt Egnar, que vocês vão ver. O vídeo dele é curtinho. Como eu tenho de mostrar a configuração aqui, o meu vídeo vai ser mais longo. A configuração do JTS é isso, basicamente. Deixa eu ver a minha, que eu tenho o preset do rádio. Peraí, peraí, peraí. Preset do rádio. Eu coloquei o canal 1-121 também. Se eu não me engano, é o preset lá do Apache. O armamento... O armamento eu vou levar três mísseis e uns foguetes. É o básico do arroz com feijão, pessoal. Não precisa mais que esse aqui, não. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui tem que estar configurado, porque eu vou usar... O copiloto e o piloto, né? Beleza, está tudo configurado. Beleza. Naquele esqueminha, pessoal. Não esqueça e dá o joinha se gostou do vídeo aí, não. É DCS Word H64D. Vamos usar o JTAC noturno aqui. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, pessoal. Que eu tenho de navegar até o alvo lá. Naquele esquema. Let's fly. Vamos voar. Beleza, beleza. Só configurar umas coisas aqui, pessoal. Com essa luz aqui na cara. Não adianta eu diminuir, que eu vou precisar disso aqui depois. Deixa eu só reduzir aqui, deixando a tela preta. Deixa eu ver a luz lá fora de navegação. Beleza. Deixa eu desligar ela aqui. Está para vocês verem aí? Agora eu esqueci. Estou gravando em HDR e o vídeo é vídeo noturno. Nossa senhora. Eu não sei se vai dar para você ver. Deixa eu iluminar aqui. Vai que vocês não estão vendo aí. Aqui é a luz externa. Estou desligando elas. Eu estou gravando em HDR e o vídeo vai ficar em 4K postado no YouTube. Eu não sei que qualidade vai ficar lá. Toda vez que eu posto o vídeo do DCS noturno, a coisa vira uma meleca. É basicamente o seguinte. Vamos navegar até o iPod 2 e vamos parar no 3. Lá nós vamos pegar umas coordenadas. Espera aí. Deixa eu só regular outro negócio aqui. Espera aí. Óculos de visão noturna. Como é que está aí a qualidade? Está boa? Para mim está beleza aqui. Só ligar um sensor aqui. Espera aí. Beleza. Travado. Estravado. Beleza. Bora lá. Deixa eu ver. Espera aí. Armado. Automático. Beleza. Não vou usar não, mas só para... Adquirindo hábito. Vocês vão ver um vídeo logo no mês de... Acho que é o mês de... Mês de junho. Eu nem sei que dia que eu vou postar esse vídeo. Porque esse vídeo aqui vai vir... Eu gravei antes deles. Gravei depois dele, né? Tem uma missão lá que eu estou procurando um sítio de Sam. Rapaz, passei um apuro danado aí. Mas bora lá, pessoal. Vamos usar o JTAC aqui. Só decolar rapidinho aqui. Espera aí. Bora lá. Vamos pegar uma velocidade aqui. Espero que a qualidade esteja boa. Vamos navegar um pouquinho ali para eu dar uma olhada nos gráficos aqui, pessoal. Toda vez que eu decolo aqui no DCS, tem que dar uma conferida. Espero que a qualidade esteja boa para vocês aí. Só descer um pouco aqui. Vamos dar uma olhada lá fora. Escuro! É para ficar escuro mesmo. Só descer aqui. Espera aí. Beleza! O rádio preset já está no automático. Espera aí. Bora lá. Vamos começar. Menu. X-Men. 30 minutos. X-Men 1, 1. This is infield. 1, 1, 1. X-Men 1, 1. Take 3 in effect. Vídeo para 9 minutos. Beleza! O JTA-C está ok. Espera aí, pessoal. Deixa eu passear um pouco aqui. Vamos virar para a direita. Isso mesmo. A iluminação da estrada ali, como é que fica? Olha, com o FRI. Beleza! Só chegar no EIPONTE 3 ali. Olha! Como é que está a qualidade? Deixa eu acelerar aqui, para o vídeo não ficar longo. Deixa eu ver que hora é. Acho que era 19 horas. Já foram 5 minutos. Descensos hoje. Vamos fazer um contato com o JTA-C ali, pessoal? Só me posicionar ali para eu trocar de assento ali. Espera aí. É, fi. É nóis na fita. Já estamos voando até de noite. Nem sabe pilotar helicóptero e já estamos voando de noite. Mané! Só trocar de assento ali, pessoal. Espera aí. Vou tentar dar uma pausa no vídeo. Para pegar as coordenadas. Eu acho. Espera aí. Só ir para o assento lá da frente. CTRL V. Só ligar o óculos aqui. Já que é o outro que está pilotando. Vamos dar uma parada. Deixa ele parar aqui, pessoal. Está seguro? Está seguro? Não. Está só subir aqui. Espera aí. Beleza. 270. Só ele estabilizar. Vai, pião. Vai que você consegue. Se eu sei que é aí e não está dando conta, imagina eu. Por isso que eu gosto de dividir as tarefas. Eu piloto um pouco. Depois eu pulo aqui para frente. Beleza. Só desligar isso aqui. Vamos desligar isso aqui para não me atrapalhar. Vou tirar esse comando aqui, que é o CTRL V. Beleza. Vamos continuar com o rádio. Opa, espera aí. Vamos dar a pausa. Vamos ter que pegar essas coordenadas aqui. Espera aí. É CTRL chip X. Beleza. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil. Esse programinha eu já mostrei ou vou mostrar? Eu acho que o vídeo está na frente, eu acho. Só pegar essas coordenadas aqui, pessoal. A grade lá é CK649972. CK649972. Só tirar ele daqui. Espera aí. Vamos continuar. Veículos armados. Leve-se bem. O JTA-C disse não marca. Ou seja, ele não vai marcar nada. Só me deu as coordenadas. Beleza? É, espero que dá para vocês verem. Eu estou a... Deixa eu só reduzir isso aqui. Beleza, beleza. O Matt Egnath fez o seguinte. Ele criou... Ele criou um waypoint. Eu acho que vou ter que dar um zoom aqui, pessoal. Espera aí. Só ligar um negócio aqui antes. Armamento. E o TAD. Espera aí. Cadê? Trocando de mão. Que agora pilotar o... A pasta tem que encher a mão de botão aqui, pessoal. Espera aí. Beleza. O TAD aqui. Ligado. Quando o TAD está ligado, tem essa linha e essa cruzinha. Quando o TAD desligado... Copiou? Beleza. É ele que vai lá para cima do alvo. Vamos deixar aqui. Deixa eu reduzir isso aqui para ver se dá para ver aí, pessoal. Vamos dar um zoom. Beleza. O que é que ele fez? Com as coordenadas que o JTAC passou para ele, ele criou um waypoint. No meu caso aqui... Deixa eu ver aqui. Eu tenho um waypoint 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou criar um 6. Então, beleza. Eu vou aqui em point. ADD. WP. Aqui, ó. Já está criando automaticamente aqui o 06. Aqui você coloca só WP. W. P. E dá Enter. Beleza. Esse free que está pedindo ali é um nome aleatório. Ou que ele vai criar. Se você quiser, você pode colocar alguma coisa. Eu vou colocar três letrinhas. Que é o que ele pede ali. Já que é o alvo, vou colocar como... Mal. Isso é um sujeito mal. Eu vou dar Enter. Beleza. Até agora está... É igualzinho o que o Matt Hegner fez. Deixa eu só puxar aquela informação das coordenadas. Estou trocando de cabeça que eu estou procurando os comandos aqui, pessoal. Beleza. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Na área de coordenadas, você vem em... Na setinha e vai até no final das coordenadas ali, ó. Beleza. Você com o Black Express, você apaga a informação. Opa. Tinha um L aqui, né? Vamos colocar a letra K. Que é as coordenadas que o JTAC passou. Tinha um L. Geralmente, essas coordenadas, quando carrega aqui, é onde eu estou parado no momento. Desculpa aí, pessoal. Vou colocar as coordenadas que o JTAC passou. Letra K. É, o Matt Hegner fez o seguinte. Ele colocou nessas coordenadas que o JTAC passou. Ele colocou dois zeros. Um no terceiro dígito. Um, dois, três. Um não. Um zero no quarto dígito. E um zero no final. Pera aí, pessoal. Falta de água. Então, bora lá. É, seis, quatro. Nove. Então, o quarto dígito é o zero. Beleza. Vamos continuar. É, nove, sete, dois. E mais um zero. Deu para pegar aí? Então, o quarto dígito é um zero. E o último dígito é um zero. Nas coordenadas que o JTAC te passou. Beleza. Vamos dar um enter aqui. E rezar para dar certo. Deu certo. Essa altitude aqui, ele gera automaticamente. Sem preocupar não. Só dar enter. Beleza. Vamos tirar esse painelzinho aqui da cara. Beleza, beleza, beleza. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui, ó. O zero seis que ele criou. É ali que as coordenadas que o sensor vai ter de ir para lá. Beleza. Vamos aproveitar que estamos nessa página aqui do ponte. Vou tentar fazer do mesmo jeito que o Matt Egnia fez. Coordenadas. A ele aqui, ó. O zero seis. Mal. É por isso que eu falei. Coloca alguma coisa para você identificar. A ver se está cheio de ponte ali e não sabe quem é quem. Beleza. Deixa eu ver se ele vai carregar aqui. Se o sensor vai direto para lá. O TAD está ligado. O armamento está ligado. Espera aí. Deixa eu ver se ele vai para lá. Se eu colocar o Slave. Beleza, foi. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Só habilitar o negócio aqui. Ctrl V. É, já está travada ali, né, pessoal? O sensor está travadinho lá. Só que tem um detalhe. Eu não tenho a informação aqui na cara da distância até o alvo. Só dar uma viradinha aqui. Beleza. Então, o que a gente pode fazer? Podemos traçar uma rota direta até lá. O Matt Egg, né, no vídeo dele, ele já estava perto do alvo. Então, ele não precisou fazer isso. Mas eu vou ter que fazer um negócio aqui. É o 06, né, W06. Então, vamos em uma rota direta para lá. Aí, aqui, a informação vai ficar visível. Aí, eu posso usar esse ambiente gráfico que eu estou com ele aqui. Existem outras maneiras de fazer isso. Mas eu vou fazer desse jeito. Vamos em rota. Direto. Ponte. W06. W06. E dá Enter. Olha lá, ó. Copiou? Aqui é a distância aqui. Dá para você ver aqui no... Aqui, ó. 11.5. Só ligar o óculos aqui. Vamos navegar para lá agora. Beleza? Não tem nenhum obstáculo na nossa frente. Bora lá. Só desligar aqui para vocês verem lá. Olha lá. A distância de reduzir no lá. 11.4. Aqui, ó. Eu poderia ligar as informações do Rod ali, né. Mas esse aqui é outra forma de eu servir essas informações. Olha lá. 11.4. É... 11.1. Deixa eu acelerar isso aqui, pessoal. Não tem nenhum alvo. Nada. Não tem nenhuma torre de energia aqui para nos... Olha, olha. É ali na frente. Acho que é um trem. Acho não. É um trem, né? É, aqui no cálculo é cheio de trem, vi. Beleza. Qual a distância? 10.5. 1. Vamos pegar uma distância zerada. Mais ou menos 8. Aí fica fácil de atirar nele. Enquanto eles vão aproveitando a paisagem aí. 10. 9.9. Olha o trem ali, ó. Rapaz, que dica que nós íamos ter essa qualidade com óculos de visão noturna. É, os caras tinham que fazer isso, né. Voando rente ao solo, né. Estou a 9.1. 9.1. 8. Beleza. Vamos parar. Deixa ele parar. Deixa ele parar e estabilizar. Deixa ele estabilizar. Deixa ele estabilizar. Só desligando esse aqui. O sensor já está travado lá no E-Pont 6. Eu falei que o vídeo ia demorar, pessoal. Desculpa aí. O vídeo do match egg, ele já faz daquele jeito, para ficar bem curtinho. Aqui a gente tem que matar e mostrar o pau, como diz o outro. Matar a cobra e mostrar o pau. Beleza, parou, está tudo ok? Armamento já está ligado. Deixa eu dar um zoom aqui, para ver se eu... O sensor de TV é melhor para você visualizar no zoom, né. Deixa eu ver aqui. Não estou vendo nada. Ah, é. Espera aí. Deixa eu trocar esse sensor aqui. Deixa eu ver qual que é o comando. Acho que é esse. Beleza. É esse. Deixa eu ver aqui. Beleza. Verde ou verde claro? Espera aí. Ó, aqui nesse aqui, o zoom é maior. Então, letra Z. Letra N. Ah, achei. É difícil, hein. Agora sim, melhorou. Deixa eu ver... Espera aí, deixa eu subir um pouco. Estou enxergando nada com aquele mato na frente. Vamos subir um pouco. Agora sim, agora eu estou vendo alguma coisa. Estou vendo, estou vendo. Deixa eu ver a gama. Ah, aqui, ó. Dá para vocês verem aqui? Aqui o que não falta é recurso, pessoal. Só... Aperta para lá, gira para cá. Ah, dá um jeitinho para ficar do seu jeito ali. Muita luz. Ah, agora sim. Isso aqui é o texto. Contraste? Não. Está vendo aqui, ó? Deixa eu só destravar isso aqui. Deixa eu trocar de mão. E vou para a esquerda. Deixa eu ver se esse zoom vai mais. Esse aqui zera. Esse aqui é o mais. Esse aqui é o Z que vai mais perto. Quando é TV, dá para você aproximar mais. Só que aqui no é TV, não tem que se virar com o que tem. Espera aí. É mesmo? É, para ficar bonito no filme. Vamos travar ali. Rapaz, estou com a mão cheia de botão aqui. Já nem sei mais qual que é o a pé. Ligando o laser. Laser travado. Eu acho que está liberado. Lá vai. Foi. Se ele destravar ali, eu tenho que travar de novo. Acho que não vai pegar ele. Não, ele está se... O sensor está se movimentando um pouquinho para a esquerda. Vou perder o tiro. Vou perder o tiro. Vou perder, vou perder, vou perder. Pegou? Pegou, filho. Eu achei que ia perder o tiro, filho. Eu tinha quase certeza. Só desligar o laser. Laser desligado. Vamos passar para o próximo alvo. O cara deve estar correndo. Olha lá. Ô, judiação, filho. O cara do lado leva o tiro. Olha lá, ó. O cara começa a correr e ele fica aí. Será que eu estou protegido? Ih, parceiro. Com essa aeronave que não está não, viu? Só lamento, viu? E olha que eu estou longe. Oito quilômetros. Eu quero é ficar mais longe do possível, viu? Espera aí. Vamos travar aqui. Eu quero ficar mais longe do possível. Lá vai. Fica de olho, que às vezes ele destrava. Quando ele está muito perto, o sensor, você até consegue... Olha lá. Ele está se movimentando, né? Mesmo travado, filho. Não, agora parou. Só para queimar minha língua, filho. Não, não é isso mesmo. Depois de alguns segundos ele destrava mesmo. Aí você trava de novo. Problema não. O misto está no ar. Aí o JTAC vai confirmar. Beleza. Deu para pegar aí, pessoal? Deixa eu ver se dá para ver lá no horizonte, com o óculos de visão noturna. Olha, eu estou vendo uma fumacinha aqui, viu? Mas se eu der um zoom, eu acho que eu ajudo a vocês. Quer ver? Olha lá, olha. Nossa senhora, estourou, né, filho? Aqui, olha. As duas fumaças. Deu para pegar aí, pessoal? É, é, o vídeo do Matt Agner teve de ser curtinho porque ele já estava perto do alvo. Eu não, tive de decolar, entrar em contato com o JTAC, me posicionar, procurar o alvo e atirar. Todos os vídeos do Apache vai ter de ser longo. É, na hora que eu travei o alvo aqui, existem outras maneiras, né? Eu vou fazer um vídeo diurno. Aí eu vou dar um zoom com o sensor de TV, que aí fica mais próximo para vocês verem. Copiou, pessoal? Naquela esqueminha, se o vídeo for útil, não esquece de dar um joinha, não. Mas, principalmente, compartilha o vídeo aí. Sabe como é que é o YouTube, né, pessoal? Os caras acham que a gente é empregado deles. Falou, pessoal? Acompanha aí, vai ter outro vídeo. O foco vai ser diurno. Valeu, fui!